Música Ó seu vídeo do canal Militarizando o Mundo Nesse vídeo falaremos sobre o navio de guerra da Marinha Norte-Americana que voltou novamente ao Brasil nos últimos dias O navio de patrulha da Guarda Costeira Americana está novamente ancorado no Rio de Janeiro desde a manhã da quarta-feira, dia 8 de março A embarcação chegou ao estado para combater a pesca ilegal, conduzir operações antidrogas e também fazer sondagem de outras ameaças na região do Oceano Atlântico Após o retorno ao Brasil novamente dessa embarcação muitas pessoas me perguntaram, temendo que essa embarcação possa bater de frente com as embarcações iranianas que estão atracadas também no Rio de Janeiro Essa embarcação vale destacar que ela é para o combate de narcotráfico e de patrulha marítima e não é uma embarcação diretamente feita para o combate Esse navio é equipado com canhões e metralhadoras de calibre .50 O convés é projetado para operações aéreas e tem um hangar que pode até dois helicópteros O principal objetivo dessa embarcação ter chegado ao Brasil é de estreitar os laços com a marinha do Brasil Os Estados Unidos considera a pesca ilegal e principalmente ameaça a segurança marítima em todo o mundo na frente do tráfico de drogas e da pirataria O capitão Carlinton Carson explicou que os barcos de pesca clandestinos são identificados a longa distância por drones trazendo eficiência e segurança para a tripulação dessa embarcação No último dia 5 de março, os navios da Marinha do Irã deixaram o Rio de Janeiro ao mesmo tempo com pressões dos Estados Unidos para que o Brasil não recebesse essas embarcações sendo o navio Iris Macron e o Iris Dena Mas o Brasil ignorou e recebeu os navios de guerra em sua costa brasileira Qual a sua opinião? Deixe aqui seus comentários E se gostou do vídeo, deixe o seu like Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade E até o próximo vídeo